Vou ter que gravar a aula por questões aí do protocolo aí da escola. Esqueci de botar pra gravar, mas tô gravando agora, tá, galera? Ih, mano. Não, 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 vai. Só aquela parte que eu falei. Aproveita aí pra fazer os exercícios. Tô fazendo, tô fazendo. Mentira, tá me chamando pra jogar. Vou repetir as páginas só pra ficar claro, pra quem for assistir a aula depois. Galera, exercício da página 34 até a página 40 do módulo 3, tá? Aproveita aí, quem não fez, aproveita aí pra fazer agora. E amanhã, dia 17, a gente corrige. Pô, professor, ontem eu mandei várias mensagens pro senhor pensando que tinha um bagulho errado lá no teste, mas eu tava errado. Eu vi, até perguntei quem era você, Nicos. Aí depois você falou que era você. É porque eu tava olhando errado o teste. Ah, pode criar. Pode criar. Vocês acharam a prova? Eu tava na moral, prova do senhor, professor. Faz cinco, cara. Tudo no... Tudo... Tudo no livro. Tudo no livro. Eu não fiz nada. O objetivo é esse. Eu não quero atrapalhar a vida de ninguém, não, cara. Eu quero que vocês aprendam. Só quero que vocês aprendam, cara. Só isso. O bagulho é botar as aulas presenciais. Eu também acho, cara. Que bagulho do que? Vai tu, senhor. Vai lá. Se eu botar as presenciais, o senhor vai dar aula pra gente também? Espero que sim, né? Porque a professora Ana Paula, ela tá de licença, né, cara? Aí eu... Pô, tô no lugar dela aí. E tem um outro... Oi? Senhor. Não, só com o Nico. Olha o bagulho do ar. O bagulho do ar. É, professor. Você tem que continuar com a gente mesmo, professor. Isso é maneirão. Resenha. Vai rolar o FF depois do jogo aqui, professor. Tá aí, minha. Pode crer. Ah, depois do jogo... Ah, cara. Depois do... Ah, cara. Depois da aula eu vou dar uma corridinha em cima da garagem. Ah, professor. Você ouviu, professor? A Libertadores a gente vai começar no SBT, cara. A Libertadores vai começar no SBT agora? É. E a Globo perdeu os direitos, né? Perdeu tudo a Globo, professor. Perdeu muito... O senhor não perdeu a licença pra transmitir... Como é que fala? Presidência. Ah, mas a Globo também tava dominando tudo, né, cara? Graças a Deus. Até a Band agora vai passar futebol italiano, pô. A Band vai passar futebol italiano? É, fê. Jogo da Juve agora na Band. A Band já tava transmitindo o Brasileirão Feminino, cara. Você tem visto? É. Eu vi, pô. Eu vi até um jogo São Paulo e Santos, pô. Pô, cara, eu perdi a rodada do Grêmio, cara. Acho que foi Grêmio e Corinthians, se não me engano. É a mania, a mania. Eu gosto também. Eu gosto também. O Globo tá perdendo tudo pra todo mundo, professor. Tem mais como não. Pode crer. Ficou ruim a Globo agora. Olha o cara. Olha o cara. É a Cristiane lá do Carinter lá, jogar Maquibama do Vasco. Complicado, gente. Complicado. Complicado. E, Burcão? Fala, fala. Fala personalizada depois aqui da aula? Depois tem que falar pra criar. A tropa cria. Time é em Nicolajá, né? Pra meter mais um 7x1 em vocês. Eu jogo só se for no emulador. O cara que te chamou, cara. Eu me lembro falido. Sai daí, ô. A gente falou bocão. O Gustavo tá se metendo, cara. Vai jogar, Loh. Vai, vai jogar, Loh. Vai, vai, vai. Vai jogar não, galera. Vai fazer dever. Tem dever pra fazer. É depois da aula. Fazer dever, rapaz. Fazer dever. Depois da aula. Depois da aula, vocês vão terminar o dever. E depois vocês vão fazer o jogo de vocês aí. Qual foi desse dever aí chegar agora, pessoal? E agora, André? André? É da página 34 até a página 40 do módulo 3 aí do livro de vocês. Você chegou a fazer, André? Não gostou? Não faz. Feira, André. Devia? O quê? Eu e o André ficam jogando Free Fire pra vocês. Não tem, não. Tomou uma massa de 7x1 esse, otário. Vai virar atleta. Outro jogo foi 7x5, rapaz. Vai querer jogar também? Vai querer jogar também, André? Já é, pois já é. Se ele for jogar, não dá pra mim jogar não, mano. Eu tô usando a conta dele. Eu jogo na conta da segunda. Eu devia ir, rapaziada. Então, né? Eu tô fazendo, moleque. Eu também tô fazendo. Pessoal, tá terrível. Terrível. Esse moleque não foi charmeado. É, é, é. Que se meter, né, André? É. Fica se oferecendo, moleque. E aí? E aí, André? Eu e tu contra Fardal e Rícolas. E o Pedro e o Paz também vão jogar, mano. O pastor tá dormindo, meu irmão. Então, três contra três, filho. Que vai ser então. Ele deve estar na igreja fazendo aquilo que o Arondo falou lá. É mesmo, professor. Sabia não? O João vai pra igreja pra escolher nas garotas, filho. O João vai pra igreja pra ele escolher nas garotas. Se parado. Caraca, gente. Seu mais aquele de Bruno e o Senhor Arondo falando lá do bagulho que ele vai lá pra trás da igreja. Ó, rapaz. Que isso aí, rapaz. Olá, galera. Vocês já estão fazendo qual exercício agora? Eu tô na 38 já. Tá na 38? 34, professor. Comecei agora. Comecei agora, cheguei agora. Beleza, beleza, então. Eu tô na 30. Eu acho que eu tô no módulo errado. Eu acho que eu tô no módulo 2. Tá no módulo 2? É, senhor. Ih, esse cara é muito inteligente, hein? Depois eu falo do Thierry. Caraca, rapaz. Ah, mas eu não tô perguntando toda hora. Depois fala de mim, depois fala de mim. Vai, ô. Eu tô na página 30 ainda. Pegando resposta. Não sei como que ele tá fazendo a página 38. Não tem nem dever na página 38. É assim, hein? Que dever na página 38? É só texto, eu acho. Nossa, que dever ali o texto. Lá da direita lá, Thierry, tá vendo, não? Olha lá, sublime, que fala sobre símbolo de cabeça, de burro. Deixa ogeme cosi carsinho. Da direita lá. Muito bom. Deixa o seguinte. Deixa o seguinte. Deixa o seguinte. Deixa o seguinte. there ou Founder. Tá no 1, 2, 3, 2, 4. Deixa o arrabe em dig fox natural toda casa. salaries Boa é, vôタ!! E aí? Da vim. Vim acredito needs! Vim! O 1, 2, 3, 4, 6. Professor Diga No teste lá de história Teve falando sobre apartheid? Não, teve não Acho que eu só coloquei questões sobre guerra fria Vai ter no próximo dia Foi mesmo, foi mesmo O teste do seu tava igual Geografia, tudo no livro Tava mesmo, Geografia também tava nil Tudo sublinhado Ainda bem que eu sublinho tudo que pedem Esse é bagulho sobre Índia lá O baú de clima A PEC É porque nessa época de pandemia Não dá pra exigir muito, né cara Eu tenho pra mim que não dá pra exigir muito Como é que eu vou chegar Vou exigir Vou fazer um trabalho diferente Nessa pandemia Então trabalhar com o basicão mesmo Livro didático Alguma informação que a gente pega na internet Não adianta Não adianta Não adianta Não adianta Não adianta Não adianta Mas que bom que vocês sentiram Vocês sentiram tranquilidade De fazer a prova Isso é muito bom E fora também que vocês estão na casa de vocês Vocês podem consultar A hora que vocês quiserem O livro Pô O didático Então Acho que dá até pra vocês Gabaritarem A prova O que vocês estão na casa de vocês E aí A prova 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 Pô, sacanagem, esse livro tinha que ser virtual Pra escrever aqui no teclado Pô, seria uma boa, né, cara Tecnologia, né, cara Seria uma boa mesmo, cara Tocou num ponto muito interessante, cara Tem tablets, por exemplo, cara Que é só você Que por reconhecimento de voz O texto já é escrito assim na tela Vai falando Aí o próprio tablet vai escrevendo pra você, cara É muito mais jogo Você ganha muito mais tempo Eu, por exemplo Quando eu estudo pra concurso, cara Como eu estudo pra concurso Eu não tenho mais saco pra ficar Pra ficar Escrevendo tudo que eu Toda a informação que eu pego Nas videoaulas que eu assisto Entendeu? Eu vou assistindo e vou tentando memorizar Se eu não lembrar, eu assisto o vídeo de novo É assim que eu tô fazendo E aí, professor, lá na prova Eu só fiquei com dúvida Assim, eu marquei Mas eu não tenho certeza se acertei Que é número 8 Número 8? Do teste, do teste Ah, entendi Olha, eu não sei Eu não sei se Mais pra frente A coordenação vai querer Que eu corrija A prova com vocês Tá? Então, se for o caso É Se for o caso Eu faço isso Tá? Mas por enquanto Mas por enquanto Eu não vou poder fazer isso Com vocês não Beleza? É aquela questão lá Que eu vi Pensei que era de artes Porque tu falava Sobre pop art Ah, entendi Essa aí mesmo Essa daí mesmo Ah, entendi Peraí Deixa eu dar uma olhada nela aqui Ah, mas você tava facinho, mano O movimento Betnik Pop Art Hippie O movimento negro Fizeram parte De uma série de movimentos Organizados em países capitalistas Que criticavam A cultura ocidental tradicional E a cultura de guerra Impulsionada pelo capitalismo Principalmente Após o fim Da segunda guerra mundial Sobre essa série de movimentos Podemos falar que É Essa questão aí Ah, é só ler o livro Que Vocês vão achar a resposta Não tem erro, não Eu já marquei Já um ali Que eu achei que era Mas isso dá certo Essa aí Eu acho que eu achei A internet Tipo, não A pergunta Eu marquei Que eu já mandei o teste Eu botei tudo no caderno Então Não sei Agora, gente A Alexia não veio O que aconteceu com ela? Você tem Foi comprar material Pra festa Festa? Festa? Festa dela Ela fazia amigasário? 15 anos Pô, que maneiro, cara Da hora, cara Parabéns pra ela Papai do céu Abençoe Cadê o qual que eu marquei Nessa questão aqui Oito Marquei Cadê o Alain? Ela não tá falando Alain tá na sala Isso ou não? Ele tá fazendo TV Tá assim aqui A mulher Que é Não Casa Não tô na sala Maluco Esse Alain aí Se o senhor não sabe Ele é o nerd da sala É mesmo? Não Vai, Alain Vai deixar ela falar Se de tu? Qual foi, Alain? Uma coisa que ninguém Vai falar de tu Andrei também tá falando Nada, Andrei Cala a boca, mano Tá chegando mal Tá chegando mal Calma, a câmera de Gustavo Agora, pessoal Calma, galera Calma 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 os ânimos aí Vamos fazer Chamou pro X1, hein No CS? Vem Você que chama No joguinho De celular também É, só depois Fazer de via, galera Você já fica rindo Professor, isso é muito legal Jogar um Free Fire, professor Oi? Jogar um Free Fire Cara, eu nunca joguei Esse jogo Tipo assim Eu já vi Mas eu nunca joguei É igual a Guerra Fria Tira pra tudo quanto é lado Bom, bro Na Guerra Fria Os caras subiam a capa Se Sabendo no vermelho Sabendo no vermelho Os conflitos, né Como a gente viu Na Na aula Essa aula Começou que hora, gente? Caraca Até perdi a conta 9 e 40 9 e 40? Beleza Então a gente Então a gente vai até A gente vai até Os 40 minutos É, isso A gente vai até Os 40 minutos Do Do Zoom E amanhã a gente Corrige os exercícios Peraí Enquanto isso Eu vou Enquanto isso Eu vou Subindo Pro YouTube As aulas A aula Da 801 Eu participei É Eu sei que você Participou E olha lá Isso aqui Foi o de De graça E vi a aula de Que, Nicolás? Não, pô Eu só fui lá Deu um oi E saí Ah, invadio Na aula dos outros Seu maluco Eu já entrei Na produção Sem querer E ontem, ontem? Ficou bolado E ontem O João tava Ele tava na aula De informática O João tava Na aula de geografia Já que burrão, man O que é que é o pastor? Pastor, nunca aparece na aula Uma vez na vida Outra na morte Quando aparece Fica me xingando Fica com o microfone ligado Aí fala com a mãe Dá mó gritão Papo reto Cadê o Miguel também? Miguel, tô mais no WhatsApp O maluco, o maluco É, cara A maior galera Que sumiu Estão de preguiça Eles Miguel, tá online No Zap Zap Opa, que eu vou nem gastar Filho Quase dormi Nessa aula de inglês Que teve agora Muito Muito robotizada Tava jogando Pegava programada A aula Então Parece que um robô falando Tava copiando as respostas E tu agora Tava fazendo o que? O que é quando? Na aula de inglês Na aula de inglês Tava fazendo aula de inglês Não, mas eu tava Fazendo igual O André Tá ligado Obrigado Vou cuidar Como você vai Cuidar a tabela Lá Meu Deus Tá ligado Nada A aula de inglês Quanta gente? Três? Seis Seis Eu acho Tinha cinco Seis Cada um Cada um Falou alguma coisa Teve aula ontem Que tava eu O Nicolas A gente De geografia A geografia Ontem só tinha eu Tu e mais um Geografia Eu não entrei não Ontem eu tinha Eu tava caindo Toda hora Ai, o bocão Entrou no primeiro tempo Nem brotou no segundo tempo Cagou E tem minha Só tinha eu Tu Mas Tava eu Tu e André Só Eu tive que sair Nesse Enquanto a gente Tava fazendo Tava jogando Roubaram o cabo Da internet Filho Fiquei Semana toda Sem entrar na aula Que se Enquanto o cabo Da internet Fiquei sabendo Isso aí Também Filho Aqui tá Tão perigoso Filho Os caras Da OE Não podem Nem estacionar Aqui Eles têm Que estacionar Em outro lugar Pra vir Pra cá E arrumar O bagulho Que a semana Toda sem internet Filho E Pardal 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 Fala Faça a visão Dá a DM lá Pro Pido Adicionar Um moleque Lá no grupo Vale Foi os caras Do Pardal Que mandou Roubar o fio Foi mesmo Fio Pardal Pardal Fala Que é Miliciano É É o Dere É o Dere Mandei o Mike Pegar O Mike É que é bravo É que é bravo Chama ele aí Chama ele aí É o Dere Professor só rindo Não Tô rindo não Cara É porque Sério É porque eu tô Subindo o vídeo Aqui do oitavo ano Do YouTube Enquanto vocês Façam o exercício Aí Achei eu Tá rindo do vídeo Já acabei de deixar aqui Professor Olha Ele rindo de novo Ele rindo de novo Acabou de começar Não pode Acabaram de começar Caralho Caraca 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 Ó Vamos preparando aí Que Cara No Na página 37 Vai ter um debate Pra gente fazer Ih Ih Não Deixa eu ver Esse bagulho É direito Não O debate Vai ser maneiro Vai ser maneiro Debate do que Bora falar de coisa Importante Não É pergunta Não É quem faz a pergunta Aqui Para combater Atitudes discriminatórias E o nosso dia a dia Mas deixa isso Mas deixa isso Pra quando a gente Corrigir o exercício É pergunta Da letra aí Melhor Melhor Beleza Pra quando a gente For fazer exercício Faltam 4 minutos Pra acabar a aula Galera Todo mundo Eu quero pegar Ué Ah não Não Tô falando aqui No áudio Aqui Falta a letra D Pra acabar É isso que o cara Falou Beleza Foi uma bagulha De importante Mano Na moral Essa loja Misteriosa Tá falida Eu queria pegar Eu queria pegar O emote lá Mano Do coração Obrigado Pô Peguei desconto De 87 Bagulho Mas tô sem dima Só com dima de lobby Falindo Pegou aquele sapato André Qual? O rosinha Peguei nada Moleque Eu rodei tudo de novo Eu peguei tudo Agora só falta o sapato Eu também Eu peguei O rosto Eu peguei O primeiro Eu peguei O primeiro O rostinho Eu rodei Peguei As quatro caixas Aí só falta Ele lá Só que eu não tenho Nove dima Moleque Juntando tudo Eu fiquei com 27 dima Por aí Papo é Gastei tudo Naquele giro De nove Gastou os diamantes Lá na conta Né Pessoal Acabou de postar Um vídeo lá No youtube Que eu vi Fiquei bolado Com o tigão Para todas as minhas Árvores Acabou de postar Um vídeo lá No youtube Agora que eu vi Eu postei Eu postei A aula Com o idade Voando Lembra que Para com isso aí Mulher Ele tá dando Bota no teclado Tá quebrando Teclado Calma aí Mulher E aí Malucão Tá dando Bota no teclado Abre esse Eu esqueço Eu tô sem fone Aqui no computador Aí eu digito Fica fazendo Um barulhão Aqui ó Tô digitando Normal O barulho que faz É F Teclado É notebook Caraca E você Tá ligado Aquele bagulho Que você tava Perguntando Um dia Como compartilha O som do computador Aham Eu mandei lá No No privado Do senhor lá Como que é Ah tá Tô ligado Mas eu consegui Compartilhar o som Aquele dia Cara Eu sou muito Grato a você Cara Graças a isso Que eu Compartilhei a Ih caraca A música É Zumbi Zumbi Isso Isso Zumbiou Eu não lembro Como que é o ritmo Ganhou mais Meio ponto Filho É isso Ganhei mesmo Isso É Cara Eu vou ter que O professor Só vai rir Quando voltar Já Na presencial Pra nossas palhaçadas Manassar É O professor Vai ficar louco Quando ele olhar Pra nossa cara Vai começar a rir É O pardal vai levar Ele vai falar Como que esse pessoal É feio Você não vai ficar Nem o Sérgio Não vai ficar Nem o Sérgio É mesmo É Imagina vocês dando aula Aqui no Zoom Moleque E a palhação Raio do flash Não Só mais ele Até que aproximar É O A cara O livro Lembra quando no meio da aula A esposa ligou pra ele No meio da aula E quando o pessoal chegava E quando o pessoal chegava Cinco minutos depois Só mais quando ele Como é que fala Ele expulsava Todo mundo de sábado Eu ia falar isso O senhor O senhor O Pedro Escreveu o nome dele No caderno de oporrentes Eu tava respondendo A resposta com o professor Que tava perguntando Nada Ele falou de mim Caramba O senhor Tá fazendo muita bagunça No caderno Mas as provas dele Era facinho Fé Não Sérgio foi brabo No passado Eu só tirei No primeiro bimestre De resto Foi quatro minutos Aí professores Só gostam dele Por causa da prova Pode criar Mentira É marinho É marinho É marinho É marinho Não é marinho Não é marinho Bagulho pro professor Misael O Sérgio Edmilson Dá uma pra gente Caramba O papo reto Caramba O Edmilson também Tem que voltar também Ficou o Rodrigo É marinho Sou mais aula Do Rodrigo online Que eu tava tendo Pô professor Já sabe Pô professor O cara queria Que a gente Quebra essa casa É Quatro caras No chão Tem mó barulhão É professor Ele queria Que a gente Jogasse basquete Dentro do Pagar a bola Na parede Ele quebrou O bagulho Lá Tá Que a bola Na televisão Mas ficou Bolado Olha o professor Rindo Quero ver E quando o filho dele Deixou o celular Deixou o celular dele Cair O famoso Sérgio No dia Era pizzarela Na escola Tomou no escorregão Segurando a gordona Que isso Mano Fá correndo Ele foi separar A briga Fá que ele caiu Fá correndo Teve briga Toda hora tem Toda hora tem Eu sou mais Do Pardal Indo de carona Com o Sérgio E aquele dia Que estavam Tacando bomba Feita da escola Moleque Pardal Que tacou O papel Não foi O papel Não Não O papel Tá falando Do papel Fih O papel De biometria Cara Foi O 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 Negócio Não me tirou A dona Da Jéssica É Por Culpa A minha Saí Qual A Fez Filha Por Esse É Caralho A professora Jéssica Você Fazendo Isso Caraca Lembrei Agora No dia Que a Melissa Botou Aquele Negócio Na Tomada Moleque Começou Da Da Pau Na Luiz Papo Reto Os Caras Me pediram A borracha Eu odeio Filo Saber Pra Que É Por Rato Por Rato Por Por Rato Eu só me meti Nessa estela Aí Pra Minha Se Ferra Sozinho O Senhor Tá Dando Papiola Papiola Eu não fiz Nada Eu sofri De Uma Da Escola Que Isso Cara Até que eu Acho vocês Bastante Participativo Não Isso É A gente Estuda Os Caras Que Não Vê Bagulho É Bagulho É É Trapa De Pardal Tu Gritando Na janela Que Depois Caraca E Na recuperação Quando Decidi Transir No Portão Ah Eu vi Moleque Eu tava nesse dia Tem gravação Eu perdi Esse vídeo O Davi tem Davi tem Ficou no Bot do celular Acho que a Gabriel Também tem Manda aí Depois pede O professor Ele Cara Malucão Professor Subiu no Portão Mas Quando o Pardal Foi na sala de vídeo Começou a bater Lá naqueles Instrumentos Papo reto Caraca Eu tenho Esse vídeo Eu tenho Ele é o chefe Ele é o chefe Ele é não O chefe Manda pro professor No privado E quando o professor Bateu no João Pedro E quando Foi com a Helena Na sala de vídeo Ele tem vídeo não Moleque Só mais quando O Luan Bateu no João Pedro Papo reto Caraca Ele tava Nesse peito E quando Ele não Queria bater No professor Caraca Eles eram Bateu no professor O Alan É o chefe O Alan O Alan Pra tu ver Como é que é A turma Mas depois Mas depois Eles ficaram amigos Depois eles ficaram amigos Pode ficar tranquilo Que a gente não vai te bater Não professor Aliás Eu acho que Porra A gente não vai te bater Não Para né Cara Não pode brigar Para né Eu vou dar um segredo Daqui Eu lembrei de um bagulho Aqui Que eu comecei Na janela Da sala Eu vejo vocês amanhã Amanhã a gente corrige Valeu Valeu Eu ia fazer a hora extra Valeu Vem com o Arbocan André Pedro Não é praquele grupo lá Pra nós jogar Valeu Brasil não galera Para te convoca Ele sobe barra Valeu 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 Valeu